OZAI TV. Comunicar Justiça. A academia é uma criação de tendência liberalizante que sucede à queda política do Marquês de Pombal. Nós aqui só temos o fundo antigo. Nas mais de 100 salas que compõem o edifício da academia há umas dezenas de salas ocupadas com os armazéns da biblioteca. Mas o fundo antigo está aqui, no salão. Estes livros podem ser consultados, como disse há pouco, enfim, com um processo que se abre. Claro que, naturalmente, é preciso que a pessoa interessada mostre que tem idoneidade cultural. Nis e útil é quod facimus stultes de glória. Se não for útil aquilo que fazemos, não há toda a glória evan, que é o nosso lema, não é? De maneira que temos que ser úteis. Para já, em relação à comunidade em que estamos inseridos, se estivermos virados só para nós, não somos dignos de estar na academia das ciências. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL